Agora vamos ao vivo para Campo Grande, porque lá pela capital, a ministra Marina Silva está por lá. E no aquário do Pantanal, ele, o nosso correspondente Gerson Vassouf, tem os destaques. A informação está com você, Gerson. Bom dia. Bom dia para vocês, para todos aí de Três Lagos. Eu estou aqui nesse momento no Vioparque Pantanal, onde o governador cumpre a agenda junto a outros ministros federais que estão por aqui. Por aqui hoje nós temos a presença do ministro Wellington Dias, de Desenvolvimento Social, também da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, e também da ministra Simone Tebit, do Planejamento e Orçamento do Brasil. Por que esses ministros estão aqui? Hoje será realizada a sanção da Lei do Pantanal. É agora, às 11h30, mais ou menos, por aí. Então será sancionada essa lei aqui no piso térreo do Vioparque Pantanal com a presença desses ministros. A gente sabe que essa lei foi aprovada na semana passada, teve uma ampla discussão entre os deputados parlamentares lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E agora, então, a lei chega pronta para sanção, lembrando que os cinco emendas parlamentares atribuídas nessa lei. Essa lei também teve uma ampla discussão dos setores ligados ao meio ambiente. Foi uma lei discutida com toda a sociedade civil e também com esses setores do meio ambiente. E ela estima, então, a preservação do nosso bioma, além de criar regras para exploração ecologicamente sustentável do nosso Pantanal. É a primeira lei para o nosso bioma. Então eu continuo por aqui no Vioparque acompanhando toda essa sanção da lei. Em breve, mais informações lá no nosso portal RCN67, para quem quiser acompanhar todos os detalhes dessa agenda do governo com autoridades importantes aqui em Mato Grosso do Sul. Comissão!